E cá estamos nós, com a nossa próxima convidada, uma salva de palmas para a Ana Manilhane. Bem-vinda, Ana. Uma salva de palmas para a Ana Manilhane. Ana, como é que estás em primeiro lugar? Estou bem, estou com um bocadinho de calor. Estás com um calor? Olha que estes estúdicos de muito calor condicionado no mesmo frio. Pois, deve ter sido porque eu não ia correr assim de manhã, então... Corres de manhã? Não, correr para vir para aqui. Ah, correr. Por acaso, correr às vezes para o ginásio. Tu estás muito literal nas coisas que eu estou dizendo. Mas é verdade, também corro. Tu corres? Sim, dois dias por semana para ir para o ginásio. Tu estás muito descontraída, és capaz de ser das convidadas e convidados que temos mais descontraídos. Achas? Parabéns. Fase de yoga ou meditação? Não, não consigo. Eu estou a tentar arrancar. Eu tento. Não. O que é que fazes de desporto para além de corrida? Corre. Nado, na piscina, pronto. Mas em piscina é mesmo daquelas ali? Não, não, não. Piscina de ginásio. Ah, piscina de ginásio. Ok. Quem me der, essa é a relata de piscina em casa. Vais o quê? Assumes touca? Sim, touca. Sim. Sim. E corro. Mas corro não é como desporto. É mesmo para gastar energia e sentir-me assim mais calminha, tenho de correr. Não dá para fazer pilates nem yoga. Ok. Antes de escreveres música, corres? Exatamente. É o que eu ia perguntar? Não sei. Sabes que eu não tenho, eu escrevo mesmo muito. Eu escrevo quase todos os dias. Tenho essa cena mesmo de compor. Então, acho que não tenho assim nenhum go-to thing que eu faça antes ou depois. Acontece só. Mas tu para estar criativa, por exemplo, para o teu disco de Estreia Nuvem, é que tenha sido um momento super importante na tua vida. Sim. Para tu estar criativa, como é que é a tua rotina diária? Não pensas... É uma coisa natural ou pensas nisso? Sim. Ou seja, se é consciente a cena de vou compor hoje, vou acabar esta canção. Não. Como é que é a tua rotina enquanto artista? Ok. Para o processo criativo. Sim. O que acontece muitas vezes é, vêm-me ideias à cabeça. Às vezes até, por exemplo, estou no comboio a fazer uma viagem e olho por uma pessoa e lembro-me de alguma coisa e começo a escrever. E depois chego a casa e, se calhar, num dia depois ou dois dias depois, pego na guitarra e começo a compor por cima disso. Ok. Outras vezes pego na guitarra e penso, olha, tenho mesmo de escrever sobre isto. Mas não tenho, ou seja, eu não tenho nenhuma... Olha, acordei hoje de manhã, vou estar dez às nove, há uma a compor, depois paro, não tenho nada. Ah, ok. Não é uma rotina mesmo? Não, não, não. Mas componho porque também é um hábito que eu tenho de mandar as coisas todas para fora e pronto, é quase uma catarse. Ana, novo álbum, aliás, o teu primeiro álbum, chamado Nuvem, duas colaborações, tem nove músicas, Bia Maria e Janeiro. Porquê estes dois artistas e como é que isto aconteceu? Olha, não me tinham perguntado essa ainda. Então, foram duas coisas distintas. A música do Janeiro, que eu compus para cantar com ele, surgiu depois de uma conversa que nós tivemos os dois. Eu estava a desabafar com ele sobre a vida e sobre estar muito estressada com certas situações específicas e ele, a certa altura, começou-se a rir, assim, a olhar para mim, muito covardinho dele, muito sereno sempre. E eu disse, olha, mas tu quiseres amanhã, podes largar tudo e ver para Coimbra e recomeçar e está tudo certo. E eu lembro-me de chegar a casa e pensar assim, ok, tenho de escrever sobre isto, recomeço, recomeço, recomeço. E depois surgiu o modo da cena, que é recomeço que não o vês. E disse-te sempre um recomeço, mas tu não o vejas. E depois convidei-o logo a seguir, para aí uma semaninha depois, mandei-lhe a canção, a Damo, que gravei em casa. E disse, é pá, temos de cantar isto juntos. E ele disse, claro que sim, vamos embora e isso surgiu super naturalmente. A Dabia, quando acabei de compor a canção, pensei que tinha de ter uma voz como a Dabia a cantar comigo. E foi também... Foi logo a primeira voz que tu pensaste. Foi logo, teve sempre a Dabia Maria e foi direto mesmo e pronto. Tu tens um videoclipe, que é o do... Agora se não estou em erro... Senhor Pintor. Senhor Pintor, exatamente. Que tem mais... Tem 40 convidados. Tem, sim. Jéssica Silva, Janeiro... Porquê estes convites e como é que tu... Porquê que pensaste em ter... Ok, quero ter montes de pessoas neste videoclipe. E porquê nesta música também, então, específica? Sim. Então, a Senhor Pintor, de todas as canções do disco, deve ser assim a mais simples. A mesmo sou eu, uma guitarra, um lapsteel, uma bateria assim muito arrastada. E depois tenho os meus amigos a cantar. Não a cantar no clipe, mas a cantar mesmo na gravação. Foram comigo para o estúdio, para o Val de Lobos, onde gravei um disco. E cantaram... O João Sói e a Holanda... O João Sói e a Holanda... A Teresa... Não, o Janeiro não estava nessas gravações, não. O Janeiro não foi. O Janeiro aparece no clipe, sim. Opa, muita gente mesmo. A Rita Onó, a Fabiá Maria, o Guilherme, o Guilherme Salgueiro, o Yanagi, o Luar... Assim mesmo, muita gente. Maltas de produtores, maltas de cantores, que somos todos muito amigos. E gravámos tudo isso em secções, não é? De vozes. E todo o couro da canção são eles. E eu lembro-me de quando acabei de ouvir a canção produzida. Pensei que queria um clipe assim diferente. Uma coisa que trouxesse esse amor que também foi partilhado na canção. Para a gravação em si do clipe. E lembrei-me disso de ter uma tela assim gigante. E que as pessoas traziam alguém que gostassem muito. Para pintar a cor que a pessoa lhes fazia lembrar. E nem aspas. Ou seja, imagina que eu te trazia a ti. Eu pintava, por exemplo, laranja e tu pintavas azul. Ah, é incrível. E depois, no final, tu escrevias uma palavra que eu te definisse. E eu escrevi uma palavra que me definias. Mas tu que tiveste essa ideia toda. Fui eu, fui eu. Mas explicar esta ideia. Agora está muito mais... Sim, explicar esta ideia. Estavas a tua cabeça e tu pensavas como é que me viste a ficar fora. Ninguém percebia nada. Eu estou a trabalhar com o João só. E partilhei essa ideia com ele. E lembro-me dele dizer Ok, tens-me a explicar outra vez que eu não percebi bem. E queres chegar com isto. E entretanto, comecei a convidar a Malta. Comecei a falar com pessoas para me ajudar em termos de produção. Porque era uma coisa um bocadinho mais complexa. Falei sobre isso com os meus amigos. Por exemplo, para Jessica e Silva está. Nós somos muito amigas. Falei sobre isso e ela disse Não, eu quero estar. E as pessoas fizeram a questão mesmo de participar. Podemos estar nós as dois no próximo também. Quem sabe. Vou-vos convidar. Obrigada. Mas tem convite. Não, óbvio que sim. Eu gostava de fazer uma participação especial. Está gravado. Eu também gostava. Na próxima ideia tem-nos em conta. Não sei. Só assim de... Tu não largas a tua guitarra nunca. Tanto em palco como a compor, tu precisas da tua guitarra. Aliás, até está tatuada. Certo. Sim. Sabes que eu tenho uma cena que é de não saber onde pôr as mãos. Eu tenho essa cena. Até fotografias e tudo. Porque eu ando sempre com a guitarra. Eu toco desde os 11. Então a guitarra é uma cena para mim. É quase como uma bengala. Pronto. E quando não tenho a guitarra é estranho. Sim, ando sempre com a guitarra. É quase que parte de ti. Do teu corpo. Sim. Para mim tocar guitarra e compor é quase como respirar. Sabes? É uma cena mesmo que eu faço mesmo... Se eu deixo de fazer eu sinto falta. Sim, sim. E não é uma tarefa, é assim uma forma de estar. Pronto. E agora este álbum tem nove músicas e muito provavelmente, não sei se estou a dizer um erro ou não, mas tens mais músicas feitas. Sim. Tens algumas que ficaram. Portanto, o que eu queria perguntar era, como é que foi feita esta seleção para compor-as estas nove músicas para o teu novo álbum e porquê deixares algumas de fora e se isso foi complicado para ti? Foi. Foi um processo. Foi um processo assim, foi muito demorado. Havia canções do disco que já estavam prontas há dois anos. E que era? Sim. Depois regravámos vozes. Porque o que eu fazia muito era, pronto, já disse, eu componho bastante e acabava por sempre por fazer uma certa triagem. Ok, tenho estas trinta canções, vou escolher dez. Vou escolher aquelas que significam mais para mim. Pronto. Os duetos. Mal convidei os duetos. Foi tipo, não posso mexer nestas, estas já fazem parte. Estas já estão. E depois outra coisa aconteceu muito também no disco. Houve canções, por exemplo, para afinar silêncios, que é a faixa que fechou o disco. Neste momento é só piano e voz, com a Inês apenas a tocar piano. Também a Inês apenas é que toca no piano. E a canção antes era uma canção gravada com banda. Que foi gravada no Valdelobos, com uma banda, com bateria, com guitarras, com tudo. Até foi gravada mais ao vivo. E entretanto, já não estava a sentir aquilo daquela forma. E pensei, ok, das duas uma, tira a canção do disco. Ou faço-me uma coisa diferente que me faça acreditar nisto outra vez. Só que depois eu lembrei-me que quando eu escrevi esta canção, pensei logo que queria que ela fechasse o disco. Que se chama Afinar Silêncios. Ok. E foi uma canção que eu escrevi de um sítio em que eu não estava... Ou seja, não gostava a mostrar as pessoas. Estava afinar silêncios em vez de afinar a voz. E é isso que fala o refrão. E eu pensei, ok, apesar de eu não gostar desta canção como está agora, eu preciso ir a trabalhar de forma a gostar dela, porque eu quero que ela feche o disco. Então que eu percebi sempre assim um processo muito de, ok, triagem primeiro e depois senti que tinha que tirar aquela, trocava por outra. E pronto, depois quando decidi estas foi mesmo. Olha, vamos fechar estas e estas. Já está, não metes mais. Falei com o João só, ele também. Falei com o Barco também, porque eu produziu o disco conosco, comigo e com o João. Era isso que eu te ia perguntar. Se eles estavam de acordo? Sim. Ficaram de acordo com essa seleção? Ou se... O João só teve uma coisa que não teve muito de acordo, que foi com a Poeta. Ok. A Poeta foi um single que eu lancei antes e que eu decidi a certa altura tirar do disco, porque sentia que esteticamente e até sonoricamente não fazia muito sentido com o resto. E ele gostava que a Poeta estivesse no disco. Mas eu, pronto, aí... Pronto, suas coisas. A ideia da Ana Mariana é que vai avante. Olha, Nu, vem toda a gente a ouvir este disco de estreia. Ana, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Onde é que vais andar agora? Temos datas? A seguir a Ana Mariana no Instagram. Pois, é isso. Temos datas. Ainda... Elas já existem. Estamos aqui na dúvida entre duas, porque há uma delas que vai ser mesmo e não própria em Lisboa, pronto, num teatro. Fantástico. E ainda não posso dizer a data certa, mas vai ser em setembro. Ok. Está quase. E pronto, atendo-se às minhas redes. Vai ser anunciada em breve e pronto. Também temos algumas assim espalhadas pelo país e vou depois dizer às pessoas, obviamente. Ana, muito obrigado. Então façam o seu concerto também. Muito obrigado. Vou convidar para vocês irem. Obrigada. Sim, nós agora temos de entrar no videoclipe e ir ao concerto. E ir ao concerto. Num teatro. Olha, muito obrigada. Ana, muito obrigada. Obrigada. O Curso de Circuito, infelizmente, chega ao fim. Esta conversa estava a ser tão boa. É uma pena. É uma pena. Mas com a promessa de regressar já na próxima sexta-feira com um novo episódio numa semana, onde também vamos estar no Superbox Super Rock. Acompanhem as redes sociais do Curso de Circuito e continuem com o Cic Radical, a estação dos festivais de verão. Um grande abraço para todos e uma ótima semana. Adoro-vos. Podes dizer que vos adoro esta semana. Mas espera, tem aqui uma coisa muito importante. Tem aqui uma coisa muito importante. Ainda vai dar. Ainda vai dar. Ainda vai dar. Ainda vai dar. Vou mostrar o álbum físico. O álbum físico da Ana. E olha que já...